Quem está feliz aí, dá um glória a Deus Eu tiraria só um pouquinho do médio Eu sinto um pouquinho de médio dando Médio grave Senhor nosso Deus, te damos graças Por estarmos aqui na tua presença Senhor, queremos te louvar Na beleza da tua santidade Deus, que nós possamos sair daqui transformados Abençoados, libertos, curados Que haja resposta, livramento, paz, alegria Que haja uma comunhão perfeita Senhor, precisamos de ti Ajuda-nos, abençoa nossa nação Deus, há uma confusão, há um clamor Que só a tua palavra pode dar a resposta Deus, ajuda-nos e instrua-nos Faça com que tenhamos autoridade na tua palavra Ajuda-nos no poder que há em ti Que nós possamos pregar E as respostas possam acontecer Em nome de Jesus Cristo Amém, Senhor amado Glória a Deus Glória a Deus Vamos na mesa, então Ajuda-nos no poder que há em ti Glória a Deus As pernas nunca incharam, como no desvelheciam Só que a luz não terminava, que nunca tinha o que ser As pernas nunca incharam, como no desvelheciam As pernas nunca incharam, como no desvelheciam Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto Não tinha homem nem ser, Deus estava com medo Um povo em pleno deserto, não havia doido Vinha do céu, matava a fome do que eu não sei As pernas nunca enxavam, roubando um que envelhecia Os sapatos não terminavam, nem o caminho que seguia Mas que Deus é ele não, que está por perto Que fez o céu, o branco é tudo bem Mas que Deus é ele não, que está por perto Que fez o céu, o branco é tudo bem O branco é tudo bem Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lá E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carrega a tua cruz Carrega a tua cruz Juntinho dele E a força dele Te torna capaz E o amor que o mundo não te deu Jesus te dá Tua vergonha e teu desprezo É hora que você não se sente Tua vergonha e meu desprezo E a força de vergonha e teu desprezo Tua vergonha e meu desprezo Tua vergonha e meu desprezo Tua vergonha e meu desprezo Quando a vida se torna difícil Quando a cheia se fez de alguém Mas não me espero em casa, paz Mas não me espero em casa Quando o amor não é alcançado Quando o mundo viveu e batalhado E o coração de Salvador É a hora de ver o Salvador 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 Deus pode Junta com outras igrejas No nosso clamor Começar a abençoar essa nação E houve uma palavra profética Vou até Depois passar no vídeo para vocês, não, hoje Sobre a corrupção nesse país Tem que diminuir Tem que diminuir Esse estigma do brasileiro De levar vantagem tem que acabar E cada um tem Eu vi um repórter falando ontem A multidão sai na rua pedindo Ética E pedindo Que se acabe com as coisas erradas Mas ele mesmo no dia a dia Nas mínimas coisas Faz coisa com que Nossa que a licitude não é uma Não é uma coisa Tão simples assim Porque nas mínimas coisas As pessoas vão descumprindo a lei Então as próprias pessoas Que pedem justiça Elas mesmo não cumprem No dia a dia Não são éticas em tudo Mas a palavra de Deus propõe Que haja um povo lavado e purificado Pelo sangue de Jesus Cristo Que ter ética é uma consequência daquele que teve uma experiência com Deus Então Nós podemos clamar pela nossa nação Mas quem somos nós, pastor? Aqui em Sorocaba? Não, filho Uma pessoa com Deus já é maioria Por você Deus pode mudar muita coisa Pela tua vida O clamor de um homem Pode mudar essa nação Você pode ser um João Batista Você pode ser um Daniel lá na Babilônia Sozinho Defendendo o que é correto Então nós como crentes em Jesus Cristo Não vamos mentir Não vamos roubar Não vamos participar de coisas erradas Não vamos querer levar vantagem em nada A não ser nas coisas que são corretas E as vantagens virão pra tua vida Na bênção do Senhor Que enriquece no acrescentador Porque isso é o que eu quero Que vocês sejam muito abençoados Que vocês alcancem os sonhos Mas que venha tudo Da parte de Deus pra tua vida Então há um povo confuso Não se sabe Aqui reivindicar Por que você está na rua? Não Eu estou na rua porque eu não concordo E é verdade Ele não está mentindo Ele não concorda com a vida Então Nós precisamos clamar pelas famílias Nós precisamos clamar pelas pessoas dessa nação Muitos anos atrás Dois mil pastores profetizaram na Alemanha Com o avivamento do final Viria do Brasil para o mundo Então Vamos orar pela nossa nação Já estão falando que vai ter outra manifestação segunda E vai ter outra terça Onde isso vai parar? Tirar o governo não dá E mesmo que você tire o governo Virão outros que vão participar do mesmo esquema Eu não vou falar sobre política aqui Mas o sistema brasileiro Ele é Ávido pela corrupção Porque não é representativo Você pode votar num deputado federal Sei lá de onde Você nem sabe quem é Nem vê o que ele faz Se perguntar Quem que você votou para deputado estadual Você nem sabe Nem lembra Mas você precisa sempre ter na tua mente Que você precisa de homens e mulheres Que tenha o pensamento teu sobre família Sobre aborto Por um monte de coisa Então Que Deus comece a mudar A estrutura política dessa nação Porque Aqui nós não somos apolíticos Nós também não temos partido nenhum E eu aqui não faço parte De nenhum segmento político Mas sou uma pessoa Que exerce influência E a minha influência é para que essa nação Seja impactada pelo evangelho de Jesus Cristo Porque também tem muitos evangélicos Que vão para lá E fazem coisas erradas também Eu conversei com um pastor da Coreia E ele disse Lá É maioria o cristianismo Mas a corrupção também Então Não é questão que você fala Ah, sou evangélico Não Você precisa ter uma experiência real com Deus E é hoje É hoje Eu quero trazer uma palavra hoje De poder para a tua vida É hoje Você quer? Vamos Vamos interceder pela nossa nação Porque vocês recebem salários Vocês dependem de vendas Ou prestadores de serviço Nós precisamos que a beça no Senhor Esteja nessa nação Nós não queremos que o desemprego cresça aqui Nós não queremos que venha o desespero Se acabar com esse Bolsa Família hoje Que a gente sempre Foi contra na essência Não O fato é bom Na distribuição de renda Mas Tinha que ser atrelado a outras coisas Porque agora não estão conseguindo mais pagar A Bolsa Família E se isso parar hoje O impacto que terá para essa nação Será assustador Não se sabe mais de onde Vai tirar os recursos Para manter a Bolsa Família A não ser que a nação cresça E as pessoas tenham emprego Então nós temos que interceder gente Porque Deus tem um projeto Para essa nação Você crê? Deus tem um projeto Para a tua vida Você crê? Levante suas mãos Senhor nosso Deus Nós queremos interceder Pelo nosso país Pela nossa nação agora Existem Espíritos Que não são bons Espíritos De algo que não vem de ti Que tem induzido A algo De ruim Como A insurreição Como A falta de respeito Como a destruição Deus Que esses espíritos malignos Não tenham como se aproveitar Deste momento Nós amarramos E destruímos Todas as hostes Espirituais Do mal E agora Em nome de Jesus Que os teus anjos Arcanjos Serafins E querubins Cerquem essa nação Em nome de Jesus Cristo Que o poder Do teu Espírito Santo Através da tua igreja Seja estendido A toda essa nação Que o teu evangelho De poder Seja manifestado Da transformação Do caráter Do ser humano Deus amado Que a tua igreja Cresça alicerçada Na verdade E na rocha Que és tu E que nenhum vendaval Possa Derrubar esta casa Que está sendo construída Na rocha Deus amado Em nome de Jesus Nós amamos Este país Nós amamos O lugar Aonde tu nos colocaste Deus Então nós impedimos Nós Nós agora Em nome de Jesus Proibimos Todo o espírito maligno De agir Neste momento Tão crítico E que a tua bênção Seja distribuída A prosperidade O emprego O crescimento Dessa nação Para que possa servir De bênção Até para outras nações Em nome de Jesus Cristo Deus amado Amém Senhor Domingo que vem Você vai trazer Uma bandeira Do Brasil Nós vamos fazer Um culto especial Você vai vir De amarelo Ou de verde Todo mundo Tá bom? Domingo que vem A gente entra aqui E vamos fazer Um culto específico Para a nação brasileira Tá certo? Diga assim O Brasil É do Senhor Jesus Agora grita O Brasil É do Senhor Jesus Mais uma vez O Brasil É do Senhor Jesus Vamos ver se eu consigo Cantar isso aqui Vamos ver se eu consigo cantar isso aqui E vamos ver se eu consigo 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 Pois Jesus Pois Jesus comanda Esse país Que está em março O Brasil Meu brasileiro Ótrio Roteiro De norte a sul O Brasil Meu brasileiro Ótrio Estrangeiro Quem é Jesus? E aí? Jarelo Da grande anil Esse é o colorido Da bandeira do Brasil É a esperança A riqueza é o de pau Pois Jesus comanda Este país de terra Pra ti O meu brasileiro Tóquio O bandeiro De norte a sul Brasil O meu brasileiro Mostra os brasileiros O meu brasileiro O Ica 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 O Brasil vem, o Brasil vem, mostra o francheiro que é cheirinho Eu amo essa nação, você ama também, aplauda o Senhor Graças a Deus por nós podermos viver nesse país Quem sabe cantar o hino nacional aí, levanta a mão O hino nacional é facinho de você nunca mais esquecer Sabe onde você confunde? É você confunde no sonho com deitar Lembra sempre disso, diga assim, o brasileiro Sabe sonhar Depois ele deita Então quando chegar naquela fase, você não sabe ser deitado ou ser Brasil de um sonho Lembra? O que é primeiro? Ele faz o que primeiro? Sonha Tá bom? Tá bom? Tá bom? Em teu cheio, ó liberdade Veja aqui o nosso peito a própria morte O que que vem agora? Sonha, meu filho, sonha! O que que vem agora? Sonha, meu filho, sonha! Sonha, meu filho, sonha! Se o teu futuro espelha está grande É a América Iluminado ao sol do novo mundo Toque a terra mais que a vida Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos postos têm mais vida Nossa vida no teu seio mais Pai, meu padre amado e pro latraga Brasile de amor eterno seja títio O lábaro que os tentas estrelaram E de ver de louro desta flora O braço do futuro e glória no passado Mas já fiz a justiça pra não for Verás que um filho teu não foge a lutar Sem ter ninguém te adora, mas eu vou ver Ferra adorada Enquanto as minhas vidas, meu padre amado Os filhos deixam só na ti Gente, o padre amado Só na ti Glória a Deus Lembrando que sábado agora Já é a marcha pra Jesus Não esqueçam de falar com a Érica Quem ainda não deu o nome Vamos lá aclamar E mostrar ao Brasil Que este país é do Senhor Jesus Amém? Glória a Deus Quantas vezes pensei em parar Quantas vezes pensei É o meu fim Mas eu conheço um Deus Que sempre me amou Que o Seu Filho por mim Entregou Ele mudou minha história Me deu a vitória E hoje canto A Ele dou glória Estou firmado na rocha Da minha salvação Me levantou Me levantou Restaurou minha vida Me deu esperança Mostrou a saída Ele é meu Rei e Senhor Dono do meu coração Quantas vezes pensei Quantas vezes pensei Em parar Quantas vezes pensei É o meu fim Mas eu conheço um Deus Que sempre me amou Que Seu Filho por mim Entregou Ele mudou minha história Me deu a vitória E hoje canto A Ele dou glória Estou firmado na rocha Da minha salvação Me levantou Restaurou minha vida Me deu esperança Mostrou a saída Ele é meu Rei e Senhor Dono do meu coração Dono do meu coração Dono do meu coração Me impediu De conquistar as vitórias Que Deus tem guardado Pra mim No milagre de Deus Quando curtei Não pelo que vejo Ele me dá A gastar a almoçar Sobe os montes Da simulação De Ele eu sou mais Que conquistar Glória a Deus No milagre de Deus No milagre de Deus Amor muito bem Não pelo que vejo Ele me dá A gastar a almoçar Sobe os montes Da simulação De Ele eu sou mais Ele eu sou mais Ele eu sou mais Ele eu sou mais Ele é meu público Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim Sou vencedor, nada vai me impedir De conquistar as vitórias que Deus guarda o tempo Ele é o Senhor, o meu Cristo vive em mim Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim Sou vencedor, nada vai me impedir De conquistar as vitórias que Deus guarda o tempo Sou vencedor, nada vai me impedir Eu sou vencedor, nada vai me impedir Ele é o Senhor, o meu Cristo vive em mim Ele é o Senhor, o meu Cristo vive em mim Ele é o Senhor, o meu Cristo vive em mim Amém, mais forte, irmãos Amém, pode sentar um minutinho Não sei se vocês perceberam o instrumento que eu trouxe a gaita Na verdade, eu vim aqui para agradecer Tenho aqui o Juliano, que é da empresa Tokai Quer que pé, Juliano? Por favor Sua filha, sua família está aí E ele está colocando esse piano aqui na igreja para servir de bênção Eu conversei com ele, eu sou um dos artistas da marca E falei com ele, olha, Juliano Seria muito legal se eu pudesse colocar esse piano na igreja Porque vai servir de bênção Pode sentar, obrigado Vai servir de bênção E é claro, tudo que você faz para Deus Automaticamente é uma semente E essa empresa, ela tem 36 anos de história E agora lançaram esse desafio aqui Nós encaramos juntos E eu falei, olha, ficaria muito contente E em nenhum momento ele falou não Ele falou, olha, no momento certo a gente vai colocar E foi muito legal porque a igreja está linda, né E agora nós temos olhos do piano para louvar a Deus aí Amém? Então eu queria que vocês dessem uma salva de palmas Para Jesus, agradecendo, claro Gostaria que ele viesse aqui, sua família Para que nós orássemos, né Apresentássemos você para Deus Por favor E esse piano aqui vai servir de bênção Assim como todos os instrumentos aqui são consagrados Como as pessoas aqui são consagradas O pastor José Luiz, o pastor Arita Amém Fiquem de pé, igreja, por favor Então Que Deus Te recompense Enfim Sei que Deus já tem abençoado Mas ele tem coisas ainda maiores, né Benção É Deus é pela benção Deus é pela resposta Deus é pelo Organizar tudo Para vocês Com essa pedra preciosa Deus organiza tudo Deus abençoe vocês pelo caminho Que forem mais abençoados Felizes Na mão do Senhor E que a gente Na nossa simplicidade Passem de bênção Para vocês Não é Senhor nosso Deus Põe a minha mão sobre o teu servo agora Sei que já é um homem vitorioso Eu tenho uma semente que gerou Deus amado Eu tenho uma história Junto com o teu servo Deus amado Eles sabem Pelo que tem passado Qual é A necessidade E o desejo Deus orienta pelo teu Espírito Santo Que eles sejam Abençoados Nas decisões E caminhos Que nada Nem ninguém Possa evitar A tua benção Sobre a vida Deles E também dessa criança Em nome de Jesus Cristo Deus Te agradecemos Por esse instrumento aqui Que consagramos a ti agora Pertence ao teu reino Até quando Tu é cruzado Mas que essa empresa Seja próspera Cada vez mais Que nós também Possamos servir de benção Nesta parte também Deus De alguma forma Usa-nos também Para que possamos ter Plenamente uma comunhão Com os teus servos Em nome de Jesus Tua igreja diga Eu concordo Com esta palavra Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Diga obrigado Jesus Quero também Agradecer O que vocês estão achando Da igreja O que vocês estão achando da igreja Esse carpete A reforma lá atrás A cortina Tudo está lindo Então eu quero agradecer Ao vó de lei A Maria Ao vó de si A esposa Vem aqui os quatro Vem aqui os quatro Passaram De sábado É Mari Eu sei É Mari Eu sei Passaram a noite inteira Eu trouxe o tecido Consegui chegar A umas onze e meia Meio dia Eles costuraram Eles estenderam Isso aqui Vocês não sabem o trabalho que dá Isso aqui vem em peças Fizeram a barra Tudo certinho Está lindo não está igreja Vem para cá os quatro então E eu quero agradecer E de meia e Luizinho De meia Fica de pé aí de meia E Luizinho Que são É Fundadores dessa igreja Junto conosco E que Sempre Empenham De todo coração O melhor Para a casa do Senhor Também já encomendamos os painéis Vai ter painéis ali De Mais ou menos Três e sessenta Por cinco e pouco Painéis Como se fosse quadro de madeira Assim Para esses vãos Para a gente não tirar Depois a gente vai passar na coluna E também Vai ter As portas de vidro Que fecharão na hora da pregação Para o barulho não vir lá de fora Está lindo ou não está igreja? Está lindo Então eu quero Que Deus Dê saúde Né Eu Por vocês assim Sempre né Sempre me ajudaram Sempre fiéis Confio na igreja Quero agradecer a todo o povo Que com seus dízimos Ofertas Pactos Nós temos trabalhado nesse lugar Amém Não devemos Um que estão para ninguém Tudo em ordem Tudo Tudo que você possa imaginar Dessa igreja Despesa de sombra Não devemos É tudo pago certinho Aluguel IPTU Tudo 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 dessa igreja O computador Tudo aqui é na licitude Tudo em ordem Tudo na benção do Senhor Porque vocês confiam em nós Com seus dízimos E ofertas Que vocês devolvem para Deus Confiando na frente que tem Então nós temos muito a agradecer Pelas famílias que temos aqui Por toda sorte de bênção Que Deus tem derramado Graças a Deus Difícil a gente ter desempregado aqui Todo mundo acaba arrumando emprego Se é por pouco tempo Só arruma o melhor Verdade ou não igreja? Então Deus tem nos abençoado muito Então eu quero uma forte salva de palmas Para esse pessoal todo Que tem nos abençoado Ao público O público que foi feito Ele era Uma vez e meia mais baixo Agora tudo embutido Quero agradecer então Ao Vanderlei Meu cunhado A todo mundo Todo mundo que tem ajudado Eu não vou Por ter Feito esse negócio de som Me ajudou na mesa Fez um estudinho lá atrás Quero agradecer Valdeci E a Mari Que nunca E a Maria Que é Fantástica Minha cunhada Eu não vou agradecer Pessoalmente Cada um de vocês Mas eu agradeço a vocês Pelo amor Respeito Por tudo que nós estamos fazendo Eu realmente tenho prazer De vir para cá Eu pego meu carro Veio de São Paulo Para cá Mas venho com prazer E quero dizer Que no domingo passado Nós saímos daqui Indo na estrada Eu no meu carro Meu genro no carro dele Com os meus netos E aí eram onze e meia da noite A gente parou para comer ali Na estrada Saímos Estava chovendo muito E aí eu disse pra ele Ó Vamos a oitenta por hora Que o carro está aquaplanando Não adianta você pensar Que quem nunca derrapou Não sabe o que é aquaplanar Então você que continuou indo A cem por hora Cento e dez Um dia você vai ver Um dia você vai ver O que é bom para tosse Não adianta Que o carro aquaplana Oitenta por hora Se pegar uma poça d'água Ele é aquaplana E você não segura mais Vai para o mato E nós saímos Meia noite Estamos comendo na estrada Saímos meia noite Falei Vai oitenta por hora Que está aquaplanando Eu fui um minuto atrás dele Uma BMW O último modelo Capotou no outro lado da castela No outro lado da castela E veio capotando E passou para o lado de cá Na contramão Para cima do carro dele A única coisa que eles gritaram Não foi palavrão E não foi outra coisa A não ser Jesus Jesus Tenho misericórdia Jesus O carro veio capotando Para cima dele E não podia tirar Porque se você tira na chuva Você vai para o meio do mato Não pode frear Quando o carro derrapa E aí ele foi tirando aos poucos E o carro passou pela janela dele E então Nós ficamos ali na chuva O carro era preto, Valdeci Eu lembrava da tua palavra Quantos guardas rodoviários São atropelados É verdade, filho Porque se a gente não ficasse No meio da castela Debaixo de chuva Com uma luzinha do celular dele Ia ter assim uns 10 carros Que entraram Porque era um BMW preto Toda uma sanfona No meio da estrada Com chuva Ninguém via nada Eles vinham na velocidade E a gente com a luzinha dele Fazia assim E assim não adiantava nada Eu falava para o Sandro Qualquer coisa você se joga para o mato E deixa bater E por Deus Nós ficamos ali uns 20 minutos Até que chegou a polícia Mas realmente Você é atropelado também Se ficar fazendo assim E ele com a luzinha do celular Impedimos que mais 10 carros Batessem ali Então Primeira coisa que nós fizemos É o senhor parar No primeiro posto E o frentista Veio pôr gasolina Eu falei Não amigo Nós só paramos aqui Para orarmos ao Senhor Ele falou O que é isso? Ele falou Nós vamos agradecer Ao grande livramento Que tivemos Então É evidente que o inimigo Não gosta de nós não Porque tudo que temos feito Tem prosperado E Deus tem feito Nesse lugar Um lugar de resposta Pessoas vêm aqui E saem edificadas Verdade ou não Igreja? Pessoas que eu trago de fora Pessoas Outros pastores Outros cantores Vêm aqui E saem edificados Nesse lugar Já é um lugar de referência Por isso que a gente lota aqui Nos eventos Então igreja Nós temos muito a agradecer E pouco a pedir Portanto levante seus braços Senhor nosso Deus Estamos graças Por notarmos Observarmos Que a tua presença Conosco A tua paz A tua alegria O teu direcionamento Deus te damos graças Porque temos visto A tua alegria Para comer deste povo Que temos pregado O evangelho de verdade O evangelho Sem nenhuma mentira O evangelho Da tua palavra Palavra de poder Transformadora E que famílias Tem vindo nesse lugar E tem saído Com a tua bênção Temos tido livramento De toda sorte Todas as famílias aqui Tem recebido de ti Só bênção Paz Livramento Alegria Te damos graça Senhor por tudo Em o nome de Jesus Cristo Uma forte salva De palavra para o Senhor Jesus Cristo Que tem confiado em nós Obrigado Alegria Amor 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 O meu Deus é o Deus do impossível Jeová Jireu o grande é o Xadai Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar E da rocha água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaura a alma dos feridos E dilata o amor nos corações Vida a vista aos cegos e aos surdos Faz ouvir Faz a tempestade acalmar Ele andou por sol e mar E ao fundo fez falar Para mim de novo ficou choque O meu Deus é o Deus do impossível O meu Deus é o Deus do impossível Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar E da rocha água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta As vezes aqui você está encarcerado Encarcerados das prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaura a alma dos feridos E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos e aos surdos E nos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Ele andou por sobre o mar E ao fundo fez falar Paralímpicos e corações Paralímpicos e corações Desondar Esse é o nosso Deus, irmãos Esse é o nosso Deus O nosso Deus é o Deus do impossível E é um Deus que é pela bênção É um Deus que é pela paz O nosso Deus é pela bênção do nosso povo É pela bênção das nossas famílias É pela tua bênção Nós sempre falamos aquilo Nós temos uma consciência de que o nosso Deus Ele jamais vem Pra te matar Pra te roubar Pra te destruir Mas Ele vem Pra te dar vida Pra te dar bênçãos Pra abençoar o teu lar Quando Deus nos aconselha Aconselha pela palavra dEle Para que nós não façamos E só aquilo é para o nosso bem E não para o bem dEle Porque Ele é Deus E Ele de nada precisa Porque Ele é o Todo-Poderoso Mas nós somos limitados Nós carecemos da proteção dEle Quem imaginava Que iria acontecer isso Nós indo embora no domingo Nós estávamos lá Indo na nossa via E de repente Quando eu vi a minha filha Saiu do carro Porque nós No esposo Já nós topamos com aquele Pedação do Do outro carro Na estrada Se fossem motoqueiros Vindo também Já teriam sido Super prejudicados Porque moto Eu até lembrei De eu vou descer colocando A roupa de moto Antes de ir embora daqui E é um pouquinho antes Eu tinha orado Quando eu comecei A ver aquela chuva Eu já orei Que eu intercedo Muito por vocês Por todos vocês E aí eu já intercedi na hora Eu falei Deus Proteja e livre Todo mal Todos os irmãos Todas as famílias Todos que estão indo Para os lares agora Em nome de Jesus E naquele momento Quando nós vimos aquilo Na estrada Ele encostou O pastor Já a minha filha Veio em minha direção E é lógico né Ela estava um pouco Abalada Com os filhos Porque ela falou Mãe não tinha como sair Porque vinha em nossa direção Rodando E o meu genro Foi uma pessoa Super equilibrada Né Pelo nosso Senhor Jesus Cristo E ele não tirou de repente Porque se ele tirasse de repente Ele teria capotado o carro E ele foi equilibrado E conseguiu segurar o carro E encostou Mas mesmo assim Houve aquele abalo Aquele susto E ela veio Mãe Ela falou Por pouco E aí eu fiz assim Já depois Eu até tirei umas fotos E deixei no meu Instagram Né Até a A Sara falou assim Mãe está muito É Ela está impressionante Ela a gente olha E eu fiz assim Ai que bom Ficou impressionante Era isso mesmo Que eu queria Foi impressionante né Mas ela falou Pelo fato dela né De ser eu E aí Eu já peguei na hora Comecei a colocar no Instagram Para Que houvesse uma localização Né Dos policiais Da Vioeste Falei pra Rebeca Coloca rapidamente Procura no Twitter O telefone da Vioeste Põe a localização Porque as pessoas passavam E só se desviavam Rapidamente Iam embora E aí é o que nós falamos E nós Eles correram lá O meu esposo e o Sandro Pra ver se nada tinha acontecido Com o rapaz E nós falamos Meu Deus Deus do céu né Tem que ter Solidariedade Em todos os momentos Quando você sai na rua Né Estou querendo deixar ela mais aparecer Você sai na rua pedindo Né Reivindicando Solidariedade Solidariedade No mínimo Você tem que ser solidário Né Nós queremos Mas temos que ser também Então É em nossas atitudes Na atitude Naquilo que nós passamos Para os nossos filhos Porque Pode sentar um pouquinho só Desculpe Desculpe Porque o que que você passa Pro teu filho Eu falava pro meu esposo Há pouco tempo Há pouco tempo Há pouco tempo Há pouco tempo atrás Um pastor Né Uma pessoa Falou assim Que teve um concurso Já comentei aqui Mas nem todos ouviram Tinha tido um concurso Numa escola do Do filhinho dele Pequenininho Que era sobre política Sobre política E ele falou todo Com peito de pombo Ele falou Todo orgulhoso Que o filho dele Tinha ganhado Mas sabe de qual forma Ele corrompeu Os animais Ele foi lá E foi por detrás Né Na surdina Comprando Os votos E ele falou aquilo com alegria O que você tem ensinado Os seus filhos Né As gerações Que vêm Elas vão ser aquilo Que nós ensinamos A Bíblia Sagrada Diz assim Ensina O teu filho No caminho Que ele deve Para que quando ele cresça Ele não se desvie Então nós temos que ensinar A palavra certa A palavra correta E a palavra de Deus Ela é maravilhosa Ela nos dá uma instrução E uma base fantástica Em todas as áreas Viu? Em todas as áreas Uma ética E uma correção Uma instrução Em todas as áreas Porque aí Mesmo que o teu filho Não esteja do teu lado Se um dia ele tiver que ir Para um outro país Para um outro local Trabalhar Você não sabe? Você sabe O ensinamento Que você deu Para o teu filho Para a tua filha Você sabe Do teu filho E tua filha Eles vão saber Se comportar Sabe? Eles vão ter A correção A instrução A instrução Por você Querer Porque quem quer Levar vantagem Geralmente São aqueles Que trocam cheque Né? Pegam cheque De estranho E trocam Em um banco Eu não sei Eu não sei se vocês conhecem Essa história Porque tem gente Que Oi? Olha isso Também disse Agora você já conhece Aquela história Que a pessoa vem Com cheque de um milhão E fala assim Olha eu tenho aqui Vou falar um milhão Que é bem Para assustar Eu tenho aqui o cheque De um milhão Mas eu não tenho como É Estou longe aqui Me dá dez mil E fica com cheque O cara pega correndo Me dá dez mil Né? Dinheiro fácil Dinheiro enganoso Dinheiro mentiroso Que não vem de Deus Não é dinheiro abençoado Então as coisas de Deus Elas Sem acrescentar dores Então o correto seria Não filho Vai lá Troca teu cheque Eu te dou aqui O dinheiro do táxi É teu Esse é o meu papel De fazer E se você for Uma pessoa Correta Honesta Um dia Você pode me abençoar Me devolver Se não Né? Sei que seja abençoado O papel de um servo de Deus É ser servo de Deus Uma vez nós Um irmão nosso irmãos Da igreja Chegou pra nós Ele estava desempregado Ele estava desempregado E aí ele estava no supermercado E achou uma carteira Uma carteira Cheia de dinheiro Né? E com documento Não era uma carteira Que ele não sabia de quem era Com documento Quer dizer Alguém tinha perdido aquela carteira E ele viu E aí Ele foi dar o testemunho Que ele ficou em dúvida Se ele devolvia Ou se ele não devolvia Justo no púlpito de quem Né? Justo no púlpito de quem Ele foi dar esse testemunho Aí ele deu testemunho Pastor Você estava em dúvida Você estava em dúvida Você estava em dúvida Tinha documento lá Ai Caiu a bandeira irmãos É que eu bati na bíblia Ela está aqui ó Tinha documento lá? Você sabia de quem era? Olha Olha Obrigado Obrigado Se não Foi Depois que me chamam de foi Tinha documento lá? Você sabia de quem era? Então você jamais Se você não soubesse né? De quem era Ainda teria Ainda teria Que esperar ainda lá na porta E aguardar até Fechar o O mercado Para ver se não viesse Um coitado Desesperado Procurando a carteira Porque Pelo amor de Deus né? Você tem que ser honesto Ao máximo Que você pode Para que As bênçãos de Deus Também sobrevenham Sobre vocês Eu estou muito feliz Muito obrigada Né? Como Também anjo da igreja Com pastor Porque também Sou ungida pastora Eu quando entrei aqui Já fiquei feliz Liguei ontem Para minha cunhada Que outra vez Eu fiz a cortina né? Junto com o Valdecir E com a Mária aqui E aí Essa vez não deu Para eu Para eu vir O pastor Trouxe o tecido E aí eu liguei Para minha cunhada Para perguntar como estava Falei Vocês precisam de mim? Ela falou Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar E eu falei assim Olha Deus tem nos mandado aqui Homens e mulheres De valor Né? E é isso que a casa de Deus Precisa Porque cada um tem que fazer a sua parte Né irmãos? Para que o corpo funcione bem Cada um fazendo a sua parte Deus abençoe muito a igreja Vocês estão felizes? Com a igreja de vocês Né? É a nossa igreja Né? Então cada um cuidando De uma parte Cada um zelando Por uma área E se alguém Quiser fazer alguma coisa Quiser acrescentar Pode sempre vir perguntar Para a pastora É porque senão fica um telefone sem fio Que não dá né? Aí fica o telefone sem fio Põe, vai, vai, vai Aí eu falo Mas a pastora Não estava nem sabendo E aí vocês mesmo que Entram em prejuízo A pastora que leva Depois o nó Só perguntar para a pastora A pastora delega assim Eu gosto E nós temos muita coisa Na casa de Deus Que podem ser feitas Amém? Vem todas as crianças Aqui na frente Os adolescentes E os aborrecentes também Quem está feliz aí? Eita, pode vir Pode vir todo mundo Todo mundo Os de média idade Os de menos E os de mais Olha lá Olha lá Olha a Bruna ali Eita, nós Vamos tudo para Israel essa gente Diga obrigado, Jesus Obrigado Bom, graças a Deus Vocês têm sido ensinados Na palavra de Deus Como disse a pastora Quem está feliz aí? Vamos lá 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 A criação surgiu pela sua voz Relógados para os matões Considere, assim que vindo, poderoso, que virei sem pincerá, quando um barco deve um céu até lá. Considere, assim que vindo, poderoso, que virei sem pincerá, quando um barco deve um céu até lá. Considere, assim que vindo, poderoso, que virei sem pincerá, quando um barco deve um céu até lá. Considere, assim que vindo, poderoso, que virei sem pincerá, quando um barco deve um céu até lá. Considere, assim que vindo, poderoso, que virei sem pincerá, quando um barco deve um céu até lá. Aqueza surgiu pela sua voz Sou o senhor neném Explosão do paraíso não pode suportar Fui até a cruz para resgatar seu Espírito nos deu Ele está aqui Sou o senhor neném O nosso Deus é que ele é poderoso Ele é que ele será Quando fala que ele é que ele é poderoso O nosso Deus é que ele é poderoso Ele é que ele será Quando fala que ele é poderoso Quando não há nem estrelas o outro derará Só se não neném Trouxe a existência e tudo se importou Só se não neném Justiça e o vírus o mundo demonstrou O pecado gerou morte agora só o autor Foi até a cruz para resgatar seu Espírito nos deu O nosso Deus é que ele é poderoso Ele é que ele é poderoso Ele é que ele será Quando fala que ele é que ele é poderoso Agora melhorou Agora melhorou Sorriso nos lados Sorriso O nosso Deus é que ele é poderoso É que ele é poderoso Ele é que ele é poderoso O nosso Deus 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 é poderoso Música Quero ver vocês aqui na frente, eu quero adeus Ninguém morreria assim em meu lugar Foi uma morte terrível pra me salvar Por isso eu amei, eu amei, eu amei Eu, 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 eu quero adeus Eu, 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 eu quero adeus Não importa o que vão, pensa em mim Eu quero adeus Não importa o que vão, pensa em mim Eu quero adeus Eu, 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 eu quero adeus Eu, 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 eu quero adeus Eu, 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 eu Eu, 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 eu Acantonamento, acantonamento Vai passar a noite aqui na igreja Perturbando bastante E nós vamos fazer Não deixem a irmã Nilza Não deixem ela dormir Entendeu? Não, ela vai ter os ajudantes aqui pra abençoar Vamos sentar, vamos com Deus Pode apagar essa luz aqui Pode apagar a luz A gente vai passar um vídeo aqui no telão Só aguarda um pouquinho, tá? A gente é só apagar a luz e isso aí vocês somam Irmãos, tem um testemunho De um homem de Deus aqui Eu queria que vocês ouvissem E o vídeo vai falar por hoje, amém? Sobre as ofertas Agora pode, agora pode Tá uma fechada aí, né? Não, não Solta aí pra ele, eu vejo Aqui o pessoal Muita Ele é um Abaixa o ele Levanta Foi você, minha Foi da minha Abaixa Apesar da origem humilde Milton sempre demonstrou uma atitude positiva e otimista diante das provas da vida Meu pai era um alcoólatra Tudo que ele ganhava eu gastava em bebida e jogo E o jogo que talvez Deus teve que usar alguém do meio daquele ambiente pra trazer uma mensagem pra minha família Um vendedor de bilhete e loteria Um vendedor de bilhete e loteria ofereceu o bilhete na rua num dia de sábado Algum adventista que estava indo pra igreja Ele pediu desculpa, disse que não comprava o bilhete Mas deu um folheto de um convite para uma conferência em Campinas Através desse folheto Ele deixou Quando ele vendeu o bilhete pro meu pai Meu pai esperava ganhar dinheiro Comprar uma fazenda Mas ele morreu, coitado pobre Jamais acertou na loteria Mas trouxe uma fortuna pra família Foi justamente a mensagem de Deus Milton logo foi ao internato Onde aprendeu a importância do trabalho Da alimentação vegetariana Do estudo e da vida cristã Foi quando se batizou e começou a comportar Com o êxito da comportagem Eu comecei a ganhar dinheiro, muito dinheiro Chegou a ser campeão nacional de venda Eu sei, sendo apenas um computador estudante Eu consegui vender tantos livros E eu cheguei a ter automóvel Numa época que ninguém tinha automóvel E meu sonho é ser um grande juiz Um jurista Depois que eu saí da faculdade A primeira coisa que eu fiz Foi fazer uma grande indústria gráfica Editar livros E também tive um êxito total E fui crescendo E conforme eu crescia Mais eu devolvia pra igreja Comecei a construir igrejas Comecei a ajudar colégios Comecei a dar bolsa de estudo para jovens E meu sonho também é o seguinte Já que eu tive essa chance Esse milagre que deu pela minha vida De conhecer a verdade E também de proporcionar a outros Não somente no Brasil Mas no mundo O conhecimento da breve volta de Jesus Aí comecei a investir dinheiro em emissoras de rádio Depois também televisão Durante 25 anos Milhares de crianças têm sido cuidadas pelo Ministério de Milton Em favor de meninos órfãos Milton doou milhões de dólares Para a compra de quase uma centena de emissoras de rádio e TV No Brasil, América do Sul e no mundo Para apressar a volta de Jesus Deus abençoou a vida de Milton Afonso Ele é dono da Golden Cross Plano de Assistência de Saúde Universidade Santo Amaro Unisa E outras empresas Apesar de sua vida ter mudado muito Desde aquele simples início Há uma coisa que não mudou em sua vida Uma coisa que não mudou em minha vida Essa fé que eu conquistei Através do estudo da Bíblia Dos ensinos que eu aprendi no colégio A oportunidade que Deus tem me dado De viajar pelo mundo De conhecer as maravilhas que Deus tem criado Eu tenho aplicado também em minha vida O regime alimentar sadio Nunca fumei Nunca bebi E hoje estou com 86 anos Eu falo de mira Muitas vezes, por exemplo Os apóstolos Eu estava com Jesus no marco E tiveram que enfrentar uma tremenda tempestade Não quer dizer pelo fato de Dadismo Pelo fato de procurar ser o fiel cristão De ajudar a igreja Que não tenha também problemas de provação Eu estava em uma situação difícil Sem esperança De repente me aparece um americano Numa das maiores companhias do mundo Vem aqui me visitar Mas eu estou milto Eu quero ser o seu sócio Eu falei Mas o senhor sabe que a situação é muito difícil Mas eu vou comer todo o déficit da companhia Vou administrar por três anos E depois eu vou ser o seu sócio Ele administrou a empresa Pagou todas as minhas dívidas Depois me devolveu a empresa E com um crédito de 490 milhões de dólares Uma empresa que estava falida De repente está Interessante Eu vou mostrar a vocês o seguinte A semana passada De quinta-feira Me apareceu aqui na cadeira Nessa cadeira aí Um dos homens mais ricos do Brasil Eu venho com o diretor financeiro dele Falou Doutor Milton Eu venho aqui com uma proposta E recusaram Eu falei Eu quero ser o seu sócio Quero lhe dar hoje Isso é o papel dele Um dos homens mais ricos do Brasil Eu vou lhe dar hoje Um cheque de 500 milhões de reais Mais um cheque de 200 milhões de reais Para daqui a 60 dias E outro cheque mais de 200 milhões Para daqui a 90 dias Está aqui Feito por ele É uma oferta e recusaram 900 milhões de reais É realmente Mas eu pensei Não, olha Se eu só estou oferecendo isso É porque a empresa minha deve valer Deus tem sido maravilhoso comigo E tem sempre correspondido Conforme as suas promessas Interessante Eu estive agora em Amã Na Jordânia E lá no museu arqueológico Eu vi um fato interessante Lá tem um pequeno rolo de cobre Que eles descobriram lá no Mar Morto E comandão Serra Ele estava muito desgastado Com ruído Eles mandaram Serrar esse rolo E lá tem o mapa do tesouro Então eles gastaram milhões de dólares Tentando seguir aquele mapa Para descobrir o tesouro E nós temos um tesouro Em Malaquias Onde Deus dá o mapa da mina Provae-me E Deus tem feito isso Quanto mais eu dou Mais Deus me devolve Indecomplicado Meus amigos Vale a pena ser fiel a Deus Vocês têm o mapa da mina Eu disse a vocês Malaquias 3.10 Então Deus promete Provae-me É uma passagem estranha Deus faz noção Provae-me Só basta provar E aí você tem o mapa da mina Obrigado Obrigado Vamos ofertar Vamos ofertar ao Senhor É óbvio que Se você olhar as cifras Aí é que está o segredo O segredo não está você olhar as cifras Porque existe uma causa E a causa dele foi que assim como mandaram ele para estudar E aprender da palavra do Senhor Ele tem hoje 70 mil alunos bancados por ele Existe uma causa Bem que nós possamos reconhecer qual a causa De levar essa palavra maravilhosa E nós podemos contribuir Com os nossos livros Com as nossas ofertas Para essa causa também Deus abençoe Vamos ofertar então De cima Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Direito é pedido Direito é o que igreja? Pedir, esquerdo é agradecimento Tá bom? Abra tua bíblia aí comigo Em Salmos Hoje a gente teve que começar Um pouquinho mais tarde O culto tá a gente organizando Tudo né, tivemos A reforma de tudo, tá linda né igreja? Eu nem sei o que falar dessa igreja É muito bonita Só de colocar as fotos Tiveram pessoas que queriam vir conhecer Né Vanda? Capítulo 60 de Salmos Abriram? Se você não tem bíblia encosta no vizinho aí Se não, só me escute Eu falei 60? Vai mais dois pra frente 62 Os versículos 5 e diante Conforme for lendo Você vai glorificando ao Senhor, tá bom? Ó minha alma Espera somente em Deus Porque dele vem a minha esperança Diga obrigado Deus Eu acho interessante quando a pessoa joga na loteria Que agora tá Você vê aquela fila Você fala Por que que tá aquela fila na casa lotérica? Não, é que acumulou Então a pessoa joga e ela espera Todos aqueles dias A esperança dela É que vai dar o O número lá Cobra Sei lá o que É lá Aí vai dar lá Não é jogo do bicho É O número lá, né É mega cena Tem que dar seis números Tá E a pessoa Ela vive aquela expectativa Então eu vou repetir Qual é a tua expectativa? Ó minha alma Espera somente em Deus Porque dele vem a minha esperança Não precisa de loteria não Só ele é a minha rocha E a minha salvação É a minha defesa Não serei abalado Em Deus está a minha salvação E a minha glória A rocha da minha fortaleza E o meu refúgio estão em Deus Confiai nele, ó povo Em todos os tempos Derramai perante ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio Certamente que os homens de classe baixa Os pobres São vaidade Passa também E os homens de ordem elevada Os ricos também Passa também Pesados em balança São leves Não tem peso Pela condição social Não Não confieis na opressão Não os desvaneçais Na rapina Vocês não precisam disso E as vossas riquezas aumentam Deus vai te prosperar? Vai Não ponhais nelas o coração Agora vem a benção Uma coisa disse Deus Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Só até aí Eu ia até o outro Mas só até aí Grita esse versículo aí Bem alto, igreja Por favor Vai Uma coisa disse Deus Uma coisa disse Deus Uma coisa disse Deus Que o poder pertence a Deus O que você está precisando hoje? Qual é a tua dúvida? Qual é a tua ansiedade? Você precisa de algo? Diga Uma coisa disse Deus Duas Pode dizer Uma coisa disse Deus Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Bate no peito e diga assim Viu? Para você mesmo Fala assim Viu minha alma? Fala Viu minha alma? Está ansioso por quê? Está com medo por quê? Está com angústia por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Diga Viu minha alma? O meu Deus Tem poder Uma coisa disse Deus Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Eu profetizo Do púlpito já abenço Nessa noite O poder do Altíssimo Vai envolver você E tudo que é teu Em nome de Jesus Cristo E isso tudo aí Que tem tentado perturbar Vai ser desbaratado Destruído Da tua existência Em nome de Jesus Vamos lá Diga assim Pastor Vamos nessa O que seria de Adão Se Deus não tivesse tido misericórdia Porque se Deus quisesse destruí-lo Teria destruído E tudo estava acabado Mas Deus teve misericórdia E deixou que Adão Continuasse na existência E ainda fez com que a semente dele Gerasse toda a raça humana Uma coisa disse Deus Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Ai Noé Noé O que seria de Noé Se Deus não tivesse feito Os animais virem até a arca Vocês acham que Noé Conseguiria trazer Toda sorte de animal Que vive em terra Sete casais de animais limpos E um casal de animal impuro Ele ia conseguir trazer até a arca Ai Noé construiu a arca O que seria de Noé Se não fosse o poder de Deus O que seria de Abraão Abraão O pai da fé O que seria de Abraão Se Deus não tivesse feito A semente dele Gerar filhos A começar de 86 anos de idade E depois com 100 anos de idade Gerou a semente prometida por Deus Ai Abraão O que seria de Abraão Se Deus não tivesse feito A semente dele Gerar O que seria de Isaac Quando entulharam seus poços E ai no deserto Deus abriu manancial Pra ele lá O que seria de Jacó Se Deus não tivesse feito O rebanho dele Se multiplicar Pra ele ter poder De barganha Pra sair Daquele sogro Que tirava tudo Que era dele E ser um homem próspero E ai diz Abraão Isaac e Jacó Deus de Abraão Isaac e Jacó Deixa eu dizer Uma coisa disse Deus Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus O que seria de Moisés Se Deus não tivesse mandado As pragas do Egito O que seria de Moisés Se Deus não tivesse aberto O mar vermelho Grita igreja O poder O poder Pertence a Deus Ah Moisés Moisés Se não fosse o poder de Deus Quem seria Moisés? Um homem bom Glorifica a Deus aí igreja Ele é digno Ele é digno de toda honra Todo louvor E toda glória O que seria de Josué Se Deus não tivesse aberto O Rio Jordão E derrubado os muros De Jericó Diga o poder pertence a Deus O que seria de Gideão Que a gente prega Com trezentos homens Que trezentos homens Filhão Trezentos homens Mas quem confundiu o inimigo Foi Deus O inimigo se matou sozinho Não foi Gideão Não foi Gideão Foi o poder de Deus O que seria de nós Se Deus não tivesse prosseguido Com o plano maravilhoso Da cruz do Calvário E Jesus Aqui em carne Indo até a morte Morte de cruz E ao terceiro dia Ressuscitado O que seria de nós Se Deus não tivesse feito A gente existir No ventre da nossa mãe O que seria de nós Se Deus não tivesse Nos chamado Nos guardado Nos abençoado Grita igreja Uma coisa Disse Deus Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Se você vive É porque Deus quer Se você tem pão na mesa É porque Deus quer Se você tem livramento É porque Deus quer Se você está vivo até hoje É porque Deus quer Se você tem promessa É porque Deus quer Deus, Deus, Deus O Senhor Jesus é o centro Nós somos a periferia Nós não somos o principal Gente Nós fazemos parte De um contexto De um projeto O Todo-Poderoso aqui É o Senhor e Salvador Jesus Cristo O digno de honra Louvor e glória É o Senhor e Salvador Jesus Cristo E se eu estou vivo Eu vejo que Ele tem projeto Na minha vida Para a honra e glória Dele Se quiser vai comigo Lá para Isaías 43 Glorificando o Senhor Eu vou abrir igreja Eu poderia dizer o versículo Mas eu sou um pastor De Bíblia E eu gosto Que vocês abram a Bíblia Se não tem Bíblia Tudo bem Você só escute Mas você pode glorificar Não pode? Vai glorificando Ao Senhor aí Eu gosto de ler Eu gosto de ler A palavra de Deus Eu gosto de crescer Na graça e no conhecimento Do Senhor Olha para mim igreja Deixa eu dizer para ti Sabe qual é o problema Do ser humano? O ser humano Quanto mais perfeito ele é Quanto mais perfeito ele é No sentido Aparente Que ninguém é perfeito Só no Se alguém pudesse ver A nossa existência No oculto Não é na aparência Você sabe que a pessoa Começa a acreditar Que ele pode O ser humano Começa a acreditar Que ele pode Que ele é Eu sou o cara Eu posso Veja A minha capacidade Fez isso A minha visão O meu dom Disse O Juca de Oliveira O Juca de Oliveira O Juca que fure Que não aguenta mais Ver os jogadores Levantando o dedo para o céu E agradecendo A Deus Pelos gols Evidente que Deus Não faz gol Nem defende bola nenhuma Mas pelo menos Alguém que tem o dom De jogar futebol Pode pelo menos Agradecer a Deus Pelo dom que ele recebeu E ele poder executá-lo E fazer gol Ou defender Seja lá o que for Você pode ao menos Agradecer a Deus Pelo dom que Deus te deu Para te colocar Onde você está hoje Seja funcionário Seja patrão Seja de qual sorte for O que a vida Preparou para ti Você pode pelo menos Agradecer a Deus O homem Tem a tendência De achar que ele é Vocês vão entender Algo extraordinário Vocês vão entender Algo fantástico Se o Espírito Santo Falar com vocês Porque aqui O poder é dele Eu não tenho poder Não é igreja Eu sou apenas Um vaso Para que Deus possa falar Então eu vou abrir Fiz aí As 43 e 6 abriram E aí eu vou declamar Porque eu podia declamar De cor Mas eu não quero Eu quero ler E quero que vocês leiam E quero que vocês glorifiquem Porque aí eu já mando Duas informações Uma você está lendo Outra você está ouvindo Aí já manda duas De uma vez Porque a palavra escrita Tem mais poder Do que você possa imaginar Diga vamos nessa pastor Vocês estão procurando O versículo aí E não acharam ainda Vocês acharam O versículo que eu quero? Não achou? Não, qual? Não, Isaías 43 Qual o versículo? Quem falou 13? Sem vergonha É esse mesmo Mas vamos ler o 11, 12 e 13 Está bom? Diz assim Eu Eu sou o Senhor E fora de mim Gente Não tem como Vocês não vão Tem como Não tem Salvador Eu anunciei Eu salvei Eu fiz ouvir Deus com letra minúscula estranha Não ouve entre vós Pois vós sois as minhas testemunhas Diz o Senhor Só eu sou Deus Ainda antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há que possa fazer Escapar das minhas mãos Operando eu Na igreja Você está com medo de não receber a cura Você está com medo de não receber a resposta Você está com medo daquela empreitada Daquele desafio da tua vida E Deus está falando assim Filhão, filhona Operando eu Quem impedirá de você receber A tua cura A tua libertação A tua bênção Você quer ser feliz? Operando eu Quem impedirá Levante suas mãos E clarifique ao Senhor Se você quiser ir Vai comigo lá em 2 Samuel Se não quiser Aguarda aí Mas vai glorificando o Senhor Porque Ele é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Eu não estou ouvindo vocês Glorificarem o Senhor O que eu sinto É que vocês estão Impactados pela beleza da igreja É isso mesmo? Então glorifica o Senhor aí Que Ele é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Aqui nesse lugar Tem pessoas que oram Tem pessoas que fazem Ó Diga assim comigo Júlio Campanha Quatro quintas-feiras Tem quatro quintas, Júlio? Não sei Todas as quintas-feiras De Júlio Campanha Tá bom? O negócio vai pegar fogo Todas as campanhas Que temos feito Deus tem respondido Verdade ou não, igreja? Então Quatro quintas-feiras Ou quatro ou cinco Não sei A folhinha Quatro quintas-feiras De Júlio Campanha É pra você trazer Contrato É pra você trazer Roupa É pra você trazer Fotografia De pessoas que você quer Interceder É pra você trazer Você vai trazer Tudo aquilo que você precisa E nós vamos colocar Diante do altar Que agora o público Já consagrei esse público Viu? Domingo passado Vocês não estavam aqui Nós ungimos esse lugar Porque esse lugar é santo É, pastor Que isso? Não, ele é santificado É daqui que Deus fala com vocês Então Eu quero dizer pra vocês Que serão quatro Quintas-feiras De bênção De resposta Libertação Traga almas Porque vai ser poderoso Mas eu tenho algo Pra dizer pra ti hoje E é hoje? Diga assim É hoje? Segundo Samuel Abriram? Diga pra mim Qual o capítulo? Calma Se não se ficar lendo Não presta atenção Então Eu fico imaginando Não é? Porque É Eu sou apaixonado Pelo rei Davi Não é? E vocês sabem Que Davi Então Aquele pastor de ovelha Que poder tinha Davi Não gente? Que poder tinha ele? Ele era pastor de ovelha E aí Deus chamou Uma coisa Disse Deus Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Sabe? Quando Deus te chama Ele te capacita E quando Ele te capacita Ele te arma as janelas dos céus E derrama as ricas bênçãos E tem uma porta aberta Que ninguém pode fechar Entre você e o teu Deus Não tenha medo de nada Diga Deus é comigo Deus é comigo Hum E aquele impedimento lá Pastor Deus vai quebrar Deus vai quebrar Não sou eu não Não é você não Deus vai quebrar Deus manda assim Então glorifica a Deus Eu preciso dessas palavras Eu preciso que vocês concordem Em palavras E aí o Espírito Santo Vai indo gente Ele vai Vai glorificando Porque você quando fala Que você concorda Aí assina embaixo Aí meu Se dois concordam Na terra É ligado no céu Gente Glória a Deus Glória a Deus O que que está acontecendo Nessa nação Hein gente O que que está acontecendo Nessa nação Essa nação está acontecendo É um avivamento Deus quer estirpar Porque Deus tem projeto Para nós aqui gente Creia no que eu estou falando Deus tem projeto Para tua vida gente Milagres acontecem gente Vocês viram o dono Da Golden Cross aí Quer dizer que o cara vem Faz um projeto Põe 500 milhões Na mão do cara Porque se fosse eu falando Você falaria Eu pastor Não é o dono Da Golden Cross Que é dizimista A gente fala Estribuxa Sejam fiéis a Deus Escute primeiro Que eu vou te falar Sejam fiéis a Deus Façam aquilo que é correto Não é só da dívida Correto de vida Pessoas éticas Pessoas que são referência Aí Deus começa a confiar em vocês Vocês vão ver o que vai acontecer Porque operando eu Agindo eu Quem impedirá Que dia do mês é hoje Hoje é 23 Eu profetizo aqui Em nome de Jesus Cristo Amanhã é 24 De junho De 2013 Eu profetizo Você vai dormir hoje Vai acordar amanhã Deus já vai aniquilando Tudo que é impedimento Já vai aniquilando Vai vir o telefone Vai vir a resposta Vai vir a bênção Em nome de Jesus Cristo Pastor você deseja O senhor acredita Eu acredito fiamente No que eu estou pregando Você pode glorificar o Senhor Aí Deus chama Davi Verdade ou não Vocês não conhecem a história não Aí Davi É ver Que tem um Que tem um rei E o rei tem perturbação E Davi toca a harpa Davi ali de pastor Tocava a harpa gente Igual o pastor de vocês Eu digo que esse violão É minha harpa Esse violão me acompanha Há quantos anos gente Isso aqui é É o Godin O Godin Fui nos Estados Unidos Não consegui achar Só É do Canadá Tem Godin Mas não tem comida Eu tenho comida Eu ganhei no Guitar Center Tudo lá Não tinha Acredita Acho que trouxeram já pro Brasil Caro pra chuchu Mas é minha harpa Isso aqui me acompanha Há quantos anos gente Nossa Isso aqui tem história Isso aqui tinha caixa original Aí de meia Jogou no lixo Pensando que era Ela viu que era uma caixa Tudo arrebentada Cheia de selo de aviação Do que eu viajei o mundo inteiro Ela falou Isso aqui é muito velho Jogou no lixo A sorte que o violão Não tava dentro Tô brincando Mas é verdade Ela jogou mesmo Ela jogou Pensando que era tralha Se eu fizesse um leilão Na internet Eu tenho Nossa gente Tô brincando Eu não ia fazer leilão Talvez eu faria Mas é o seguinte Tô brincando Tô brincando É o seguinte Agora já era Agora tem que lavar Aquela ali Aquele bed ali Como é que chama aquele Bed Ai gente do céu Aí Davi então Você tá feliz Jogou? Ai pra mim é o pagamento Então Aí Vem Davi lá com a arpinha dele E diz que toda vez Que o rei ficava endemoniado Chamava Davi Davi tocava a arpa Libertava o bendito O que é um servo de Deus? Você pode ser um serviçal Você pode ser qualquer Uma pessoa simples Onde quer que você esteja A benção do Senhor tá lá Porque é a de você Você abençoou teu patrão Você abençoou a firma Que você trabalha Você abençoou a nação Que você vive E aí então Ouviu-se falar De um tal De um gigante Todo mundo conhece a história De um gigante Verdade ou não Igreja? Aí Davi veio Eu vou acabar com esse gigante Você quer acabar com o gigante hoje? Quem crê Que agindo Deus Quem impedirá? Quem crê No poder de Deus? Glorifica aí Glorifica aí Você crê Você crê no poder teu Ou no poder de Deus? Mas por que que Davi Pegou cinco pedras E não uma? Ele tinha medo de errar? Por que que ele pegou cinco? Ele não sabia Que o poder Você acha que ele ia matar O gigante com pedra? Você acha que ele Eu vou tirar com estilíngue Uma pedra E vou derrubar esse gigante Você acha que ele acreditava Que ele tinha O poder De derrubar o gigante Com uma pedra? A não ser que fosse O poder de Deus? Davi acreditava No poder de Deus ou não? Por que que ele pegou Cinco pedras? Pegou cinco Pôs no alforço E foi E quando o gigante Olha gente O gigante tinha Três metros e meio Vamos supor Eu não sei quanto Essa parede ele tem Mas mais ou menos São sete Três e meio É mais alto Que esses parafusos aqui Mais alto que isso Lá vem o cara A espada do cara Era desse tamanho Lá vem o cara E o cara falava assim Para Davi Cachorro Vê lá Você é um cachorro Você Você Começou a xingar ele E falava assim Que que é isso rapaz? Eu venho com espada Escudo Varapau Ele tinha uma vara Gente Só desce no meio De Davi Já era Vocês pensam o que? Já viram lá os Os palestinos Com aquelas pedras Como ele segura O exército de Israel Com pedra O sujeito era Ele Espada Escudo Capacete Varapau Fala Eu estou vindo Para te matar Seu namico Seu isso Seu aquilo Forou para Davi E você Vem contra mim Com o que? Davi com estilinho Na mão E o aforjo Com cinco pedras Davi disse assim Eu venho Em nome Do Senhor Dos exércitos Quantas pedras Pegou Davi? Mas quantas pedras Ele pegou Para o gigante? Uma Ele não precisou De cinco Ele pegou quantas? Diga uma pedra Por que que ele pegou Cinco? Eu sei que alguém Sabe aqui Mas não tem problema Ele pegou uma pedra Colocou na funda É um tipo de estilinho Mas é diferente Eu venho Em nome do Senhor A pedra Pum Na fonte do cara A pedra não ia matar o cara Tinha um espaço Do capacete A pedra veio aqui E derrubou o cara Tonto Porque o cara caiu Davi pegou a espada dele E cortou o pescoço dele Com Deus não se brinca De Deus não se zomba Deus tem poder E Ele está falando para ti Pode atirar uma pedra só filha Pode atirar filho Uma pedra só O poder é meu E quando cair O teu problema vai lá E acaba E extermina ele da tua vida E chega de sofrer Está na hora do poder de Deus Ser manifestado na tua vida Em nome de Jesus Cristo Aí então Davi Acaba conquistando o reino Saúl é morto E Davi se torna rei de Israel Diga assim Rei de Israel Agora ele tem poder humano Agora ele tem fama Agora ele tem um império Agora ele tem serviçais Mas o problema do ser humano É que você começa a acreditar Que você pode E aí você começa a esquecer Que quem fez tudo Para você existir Começou por Deus Deixando Adão continuar Para que a raça humana vierse E depois Noé E depois Abraão Isaac Jacó E depois fez uma nação E depois nasceu Jesus Para que até hoje Ele tivesse a possibilidade De fazer você existir E te chamar E te salvar E te fazer viver a vida eterna Agora Davi é rei Então Davi começa a fazer coisas Que desagradam ao Senhor Nem vou entrar no mérito Mas ele fez muita coisa errada Só que de repente Surgiram os quatro irmãos Daquele gigante Aquele gigante tinha quatro irmãos Eles eram em cinco Davi não pegou cinco pedras Porque ele tinha medo de errar a pedra Ele pegou cinco pedras Porque naquele momento Envolvido pelo poder de Deus Ele falou Eu não vou matar um não Eu vou matar dois, três, quatro, cinco Eu vou estirpar Eu vou estirpar Esses demônios da vida do povo de Israel A Davi matou um Quando Davi está fugindo de Saul Ele chega no campo dos sacerdotes E diz assim Preciso de arma, preciso de arma Falou para ele assim Viu, sabe aquele gigante que você matou? A espada dele está aí Davi falou Então é essa mesmo que eu quero agora? Ele não pegou mais pedra Ele pegou a espada de golinhas Para lutar Então Você não tem vivido Uma vida de vitória Porque você tem Pego a espada de golinhas Para lutar E Deus está falando Pega pedra Para manifestar o meu poder Na tua vida Quer ter tua fé Quer ter tua confiança em mim Você não precisa de nada Nem poder humano nenhum Você precisa de confiar em mim Foi lá e buscou a espada de golinhas Para lutar O tempo passou Ele virou rei Agora ele tem espada Ele tem lança Ele tem flecha Ele tem soldados Ele tem exército Ele tem fama Ele tem mulheres Ele tem status Ele tem poder Só que o inimigo atacou de novo E dessa vez Os gigantes vieram para cima E eram quatro Um por vez O primeiro que veio para cima dele Davi foi derrotado Se não é o servo dele Livrar ele O segundo gigante Tinha matado Davi Porque uma coisa Disse Deus Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Filhão Você vai querer pegar a espada Filhão Você vai querer a fama E o poder do mundo Você quer o que? Reconhecimento do mundo Ou quer o reconhecimento Do teu Deus Que você é um homem Uma mulher de fé Um homem Uma mulher que confia No poder de Deus Que não precisa De subterfúgio Nenhum humano não O meu Deus Tem poder Porque agindo ele Quem é que vai impedir? Segundo Samuel Capítulo 21 Vai glorificando O Senhor É hoje Grita assim É hoje É hoje Ah igreja Hoje é noite De pegar pedra Gente Hoje é noite De confiar no teu Deus Gente Hoje é noite De se humilhar Perante o poder dele Deixar ele agir Capítulo 21 Abrir Segundo Samuel Versículos 15 Em diante Tiveram mais os filisteus Uma peleja contra Israel E desceu Davi Com ele e os seus servos E tanto pelejaram Quanto os filisteus Que Davi se cansou Que palavra hein Davi se cansar Nunca saberia isso E Isbe Benobi Que era filho Que era filho dos gigantes Era irmão de Golias E o peso De cuja lança Tinha 300 círculos De cobre E singiu Uma espada Que intentou Ferir Davi Pegou a espada Para matar Davi Porém Abizai Filho de Zeruia O socorreu E feriu O filisteu E o matou E agora Vem a pior desgraça E os homens de Davi Lhe juraram Dizendo Nunca mais Sairás conosco A peleja Para que não apagues A lâmpada de Israel Filhão Você não vai mais sair conosco Porque você é frágil E vai morrer Isso Os servos de Davi Os servos daquele Davi Que matou um gigante Com uma pedra Agora estão falando Para ele assim Viu Você não tem mais condição De lutar não Filhão Fica no palácio Deixa que a gente luta Porque você está fraquinho Filho Uma coisa Disse Deus Duas vezes eu ouvi Que o poder Pertence a Deus Agindo eu Diz o Senhor Quem me impedirá Veio o terceiro gigante O povo matou Veio o quarto gigante O povo matou Veio o quinto gigante O povo matou Davi não Porque o homem Tem a tendência De acreditar Que ele pode E quando as coisas Começaram a acontecer certo Tudo começar a dar certo Para a tua vida Lembre-se do que eu falei aqui Você tem a tendência De esquecer de Deus Você tem a tendência De se iludir Com o que o mundo oferece E você começa a viver Um desvaneio Escuta igreja Eu vou falar E vou repetir até Enquanto eu estiver Nessa terra O povo que vier aqui Não esqueça Não esqueça do que Deus Já fez Se você pode agradecer A Deus por tudo Que Ele tem feito Na tua vida Erga as tuas mãos E glorifique ao Senhor Agradeça ao Senhor Livramento Paz Alegria Pão Vida E vida Abundante Vai lá para a segunda Coríntios E eu termino Você pode glorificar Deus por favor Será que Deus é digno Que você saia Da tua casa Num domingo Venha aqui Numa igreja Em Sorocaba Louvá-lo Ah eu vou dar dízimo Então É isso que o senhor Quer que eu venha Não filho Eu não quero Teu dízimo não Dá para o cartão De crédito Doze Treze Por cento Dá lá Para o empréstimo Não preciso De ninguém Eu tenho um Deus Que não deixa faltar O pão na minha mesa Quem administra Eu Esse é o problema meu Porque se eu for malandro Quem vai para o inferno Sou eu Eu não tenho nada com isso Vocês tem parte Com Deus Mas eu vou jogar O dinheiro e Deus Pega Não pega não Filho É de homem Para homem mesmo Só que Deus Faz questão De analisar Certas coisas Para muitos O dinheiro É Deus E não digo Não digo de rico Não Digo que tem pobre Mais problemático Do que é rico Tem pessoas Que às vezes Me entregam o dízimo Que eu falo Nossa Você fala assim Meu Preciso ajudar Essa pessoa Porque Além de ganhar pouco Ainda dizem Está fiel E aí Deus fala No meu coração Você é melhor que eu Você é tão bonzinho Você confia no Deus Que você prega Pode deixar Que quem trata Com a pessoa Sou eu Pode ganhar o que for Que Deus não vai deixar Faltar nada Para ti Pode ganhar Não vai Você não vai ter Deus vai colocar O pão Na tua mesa Te digo E além disso Vai multiplicar E prosperar E te abençoar Isso aí é consequência Ainda vai ter promessas Grandes Que você não faz Nem ideia O problema Não é esse O problema É que a pessoa Começa a se esquecer De como funciona E Deus analisa Se você é glutão Se você é vaidoso Se você se apega Nessa vida Mais do que a vida eterna Porque tem gente Que fala pra mim Não quero que Jesus volte Não Não quero que Jesus Você quer viver Nessa vida aqui Ah Eu não quero que Jesus Volte agora não Então filhão Vai ver lá As pessoas estão morrendo De fome Vai ver as injustiças De etnias da África Lá onde são Negolás Mulheres são cortadas Do seio Para não amamentar Onde tem coisas terríveis E você diz assim Não, está tudo bem Está tudo bem pra ti Vê lá no âmago Vai no hospital público Onde o exame Precisa de seis meses Para fazer uma ressonância Aí para você Está tudo bom Mas eu vou te dizer uma coisa Justiça e paz Só a hora que Jesus voltar Filhão Só tem uma maneira Dessa nação Se abençoar Se ela se render Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo Não é através de política Nem de sistema partidário Nem de sistema político Seja comunismo Democracia Isso aí é tudo Blá, blá, blá Gente Precisa Quem tem caráter Tem caráter Gente Onde quer que esteja Qual seja o sistema Que for Mas caráter Filhão Tem que entrar Deus nesse caráter aí Porque Deus Transforma caráter Deus transforma Deus faz a pessoa Uma nova criatura Eu quero pão de bênção Seja qual o salário Que eu ganhar Eu quero pão de bênção Eu quero dormir em paz E acordar feliz Eu quero ter felicidade Eu quero sentar Na minha mesa Com a minha família Eu quero ter paz E graças a Deus Eu tenho paz Felicidade Eu sinto com a minha família Eu sou um homem Extremamente abençoado Abriram aí Segundo Coríntios Você pode glorificar Deus Eu sei que é o capítulo 12 Mas eu estou indo para o fim Eu estou terminando Pastor O senhor nunca elogia a gente Não vou elogiar Eu quero continuar Do jeitinho que eu estou Porque eu estou vendo Todo mundo No caminho certinho Vai no caminho certinho O dia que eu falar Para vocês Está tudo bom gente Continua do jeito que está Pode me internar Que eu estou tomando O Rivotril Hoje Se tem alguém que toma aqui Deus abençoe Eu falava assim Pelo amor de Deus Eu não sou ignorante Eu não sou neófito Copinho de que filho? Rivotril? Copinho de Rivotril Não Ela é um comprimido Um copo Um copo você já vai empacotar A gente prepara o caixão Você falou o que? Copinho de que? Eu não entendi Mas não copinho Não Pinga assim Está falando de vinho Mas você não está tomando Copinho de vinho não Não O ouvido está ouvindo aí O aparelho está ligado? Está Escute Está tomando vinho? Não Está bom Aí ó A pressão sobe Quem tem pressão baixa Diz que toma vinho Para subir pressão Quem tem pressão alta Diz que toma pinga Para baixar a pressão Eu não entendo Eu não entendo Cada um tem uma discussão Tinha um alcoólatra Que falava assim Estou feliz Ia para o bar Bebia porque eu estava embriagado Estou triste Ia para o bar Consolado Estou no quilo de algo Ou era alegria ou tristeza Ele tinha que beber Né? Mas eu digo o seguinte Para ti Eu falei Eu tinha uma mulher Na igreja Em Alphaville E eu falava Para o marido Os remédios Estão aprisionando A tua esposa Ele sofreu um acidente Perdeu o braço Acidente de moto Ele perdeu o braço A mulher entrou Em clânico Em clânico Começou o médico Foi e derramou O remédio para ela Então a gente via Que a mulher Vinha trebada Na igreja Mas não de bebida Trebada no sentido Estou dopada Né? E vinha para a igreja Eu falava Gente Eu preciso diminuir Esse remédio Não estou mandando parar Porque eu não sou médico Estou falando Olha vocês tem que ver Gente Isso aí está acabando Com a tua esposa E outra Que eu vou dizer para vocês Em nome de Jesus Estou na internet Os remédios Antidepressivos Dão a sensação De suicídio Deixa eu tomar cuidado Quando a pessoa fala Acredite E eu disse Tira essa porcaria Vai lá no médico Vai me diminuir Tira um quarto Depois tira meio Depois de 21 dias Tira meio Vai no médico Não estou mandando me obedecer Boa igreja Mulher totalmente debilitada Acabou para a vida Hum Até que o marido Nos escutou Tiraram o remédio Segunda-feira Ela foi na igreja Lúcida Voltou a trabalhar O marido voltou a trabalhar A bênção do Senhor entrou Então eu digo para vocês Óbvio que eu tomo remédio Não tem problema nenhum Mas vou dizer para vocês Vocês querem confiar Mais em médio Do que em Deus Quer confiar mais Em remédio Do que em Deus Lógico que você pode Tomar remédio Mas mesmo tomando remédio Eu prefiro orar o Senhor Senhor Atua aí no remédio Potencializa aí Mas uma coisa Digo para você O que eu creio em Deus Já vi médico Que deixou misturir Dentro do paciente Fui visitar uma irmã nossa Que teve um problema Na perna Quando chegamos no quarto Ela estava careca Que foi irmã Irmã Como se chamava Irmã Cida Pastora A pastora Ela fica só escutando Que é o prego Ela fica só assim Ela anota tudo Para depois falar Você é ronice Estou brincando A Cida Chegamos no quarto A Cida careca O que foi Cida Ela falou Olha o meu guarda lá Igreja Dá uma olhada Uma salva de palmas A pastora Ela não deixa não Meu amigo Eu sou casado Com a melhor mulher do mundo A mais abençoada Disfarça Então Eu sou feliz O que é amor Amor fala mais alto Que eu estou com 57 A vez quanto mais Ela veio tirar foto da igreja Para pôr no Instagram Que a nossa igreja está muito linda Igreja Mas nós temos 36 anos de casado Mais 3 de namoro e noivado Sabe Uma coisa eu vou dizer para vocês Sabe o que eu quero dessa vida Eu quero ver meus netos Crescerem na casa do Senhor Eu quero ver meus gêmeos Abençoados Sendo usados por Deus E eu quero Estar tranquilo Para partir na bênção Porque eu deixei um legado Legado de um povo Lavado e purificado No sangue de Jesus Cristo Mas o que eu digo para vocês Que eu estava falando A Cida careca Por que você está careca Cida Ah não sei Entraram aqui Rasparam minha cabeça Aí entraram Uh erramos A sua operação é na perna Erramos de quarto Raspamos a cabeça Já estamos levando para a UTI Para abrir o crânio dela Rapaz Mas você confia em hospital Você confia em mim Então Quando você for internado Deixa a enfermeira E dando remédio Não pergunta nada A enfermeira vem com um copinho de remédio E você fala assim Manda Manda não filhão Que remédio é esse aí Para que serve Quem mandou Foi o médico É para dor de cabelo Ah bom Então pode dar Não Confia lá Nas enfermeiras Nos médios Então Eu confio em Deus Filhão Diga vamos na besta Seu pastor Eu vou ler É o doze Mas eu preciso antes Eu vou falar alguns versículos De Paulo Paulo vai falar Que Jesus venceu na fraqueza E aí que é o legal Gente Porque hoje vocês vão aprender Algo extraordinário O mais legal de tudo Fala assim Pastor O que é o mais legal de tudo Não é Deus que manda Mas a reflexão é tua É quando você vê Que você não é nada É quando você vê Que você Sem Deus É quando você está No meio do problema E depende Extremamente De Deus É a coisa Mais Fantástica Absurdamente Fantástica Recebi o sujeito Falando assim Não é porque eu sou Presidente da Golden Cross Que eu não tenho Tormenta Filhão Os apóstolos Estavam com Jesus No barco E tiveram Tormenta Todo mundo aqui Tem tormenta Gente Pode ser rico e pobre Homem ou mulher Jovem ou adulto Todo mundo aqui Calça 40 E médio Médio 80 Todo mundo sabe Que carece Da misericórdia E da graça Do Senhor Capítulo 10 O 12 que é o importante Mas eu quero o 10 Tá Abrir aí Vou terminar Versículos 3 4 e 5 Paulo falando Sabe por que Igreja Vou terminar Desculpa Eu mandar você ler Depois olhar pra mim Vocês já estão Falando Pastor decide É pra ler Ou pra olhar pro senhor É pra olhar pra mim Não posso estar feliz Estou feliz Qual o problema Um pastor Que tem um povo Igual eu tenho Sou rico Vocês são uma bênção Vocês são minha alegria Quando eu entrar no céu Eu vou parar lá no Pedrão No portão Fala Pedrão Pera aí que o meu povo Tá vendo Olha lá O Pedrão Pedrão É o melhor Hein Pedrão Dá uma olhada aí A gente tem esse negócio Que Pedro tem a chave Ele tá no portão Olha as coisas bestas Olha as coisas bestas Que existiam O Pedro tá no portão Ai meu Deus Sabe por que Paulo escreveu Segunda Coríntia Porque a igreja de Coríntia Começou a falar assim Paulo tá velho Quem diz que Paulo é apóstolo Olha quantos homens de Deus Nós temos aqui Homens letrados Homens poderosos Em palavras Quem que é Paulo Disse a igreja de Coríntia E quem diz que ele é apóstolo Ele nem com Jesus viveu Quer saber Paulo só foi pesado Pra nós Disse a igreja de Coríntia Reclamaram que Paulo Foi numa viagem pra lá E pediu oferta pra eles Aí Paulo falou pra eles assim Filho Nunca mais Vocês vão me dar um tostão De vocês eu não quero Quando eu vier pra aqui Que era uma cidade grega Eu vou fazer o que eu tenho que fazer Ganhar meu pão Mas de vocês eu não quero E disse Paulo assim Pra arrematar O Pedrão vem aqui Com uma comitiva Vocês fazem festa Eu venho com um grupinho Vocês falam que eu sou esbanjador Estou falando só uma briguinha De Paulo e Pedro Porque é tudo igual Disseram O que que disse Paulo Pensa que é Então Paulo escreveu Segunda Coríntia Já tinha escrito uma carta O primeiro a Coríntia Já foi de arrepiar Mas o segundo a Coríntia E eles falaram assim Paulo é covarde Porque ele é duro na carta Mas ao vivo Ele vem mansinho Paulo falou assim Espero chegar aí Eu sou mansinho Porque eu não quero dar bronca Ele falou Mas já que eu sou duro Por carta Então vai Aí ele escreveu Segunda Coríntia E eles falaram Que Paulo era muito Porque Paulo tinha problema Na vista Paulo já estava velho Paulo estava debilitado Ele é fraco Ele é fraco na carne Aí Paulo então Vai fazer todo um contexto Eu disse tudo isso Para você entender O versículo final Que eu vou dizer Tá bom Capítulo 10 Porque andando na carne Não militamos Segundo a carne Filhão Meu poder não está No meu corpo velho Nem na minha vista Com problema Porque as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas sim poderosas Em Deus Para a destruição Das fortalezas Eu não preciso ser novo Eu não preciso ter saúde Eu sou velho Estou com a vista ruim Estou com problema de carne E daí O meu poder Não é a minha carne Gente O poder é de Deus Gente Destruindo os conselhos Porque capacidade ele tinha E toda altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus Levando cativo Todo entendimento A obediência de Cristo Vocês em vez de obedecer A Cristo Estão obedecendo A homens Porque são bonitões Tem fortuna Oh Que coisa linda Igreja Não tem nenhuma vaidade Para ter igreja De 300 mil pessoas Eu quero sim Ter milhares de pessoas Entrando por esse lugar Porque veem que aqui Tem um público Do que fala A palavra de Deus Não para a minha vaidade Ainda quero fazer Muitos cultos de domingo Aqui De tanta gente Que vai vir atrás Da palavra de Deus Aqui Mas igreja Vaidade nenhuma Porque Aqui Uma coisa Disse Deus Duas vezes Eu vi que o poder Pertence a Deus Agindo Deus Quem me impedirá Aqui não é Sublimidade de palavras Oh Que conhecimento Aqui é poder de Deus Vocês vão sair daqui Hoje Com o poder do autismo Envolvendo a vida De vocês Estão entendendo Por que ele escreveu isso Capítulo 10 Versículos 10 Porque as suas cartas Dizem São graves E fortes Vocês falam Que a minha carta É grave Para vocês Mas a presença Do corpo É fraca Quando ele vem aqui É um veinho De olho Ele devia ter problema Nos olhos Por causa da visão E tinha uma imagem Desprezível Ah Você na carta É forte Mas quando a gente Vê você Você não é nada disso Filhão Filhão Filha Não despreze o púlpito Não é o pastor Zé Luiz Que está aqui Falando contigo Não filhão É Deus Que está falando contigo Pela palavra dele Eu sou apenas Uma boquinha Que abre Não fui eu Que escrevi Essa palavra Não É Deus Falando contigo Não despreze Aquilo que eu tenho Colocado na vida De vocês Eu te trouxe Aqui hoje Para você sair Com a bênção Quem te trouxe Aqui hoje Foi Deus Porque quem te garante Que você está vivo Aqui se não fosse Deus Quem te garante Que você vai estar Vivo a semana que vem Só pelo poder De Deus Vai viajar Vai viajar Vai levantar Para o trabalho Ora Vai fazer negócio Ora Vai trabalhar Ora Versículo 13 Porque não Eu fiz muito mais Do que todos os apóstolos Juntos Eu Eu Ele começou Para lá Para se justificar E aí ele chega lá No versículo 30 Do capítulo 11 Se convém gloriar-me Gloriar-me Ei No que diz respeito A minha fraqueza Eis a chave Da pregação De hoje Você quer se gloriar De alguma coisa Se glorie Da fraqueza Porque vocês Terão A tendência De crer Que você é Que você fez Que você pode Filhão Filhona A cor da tua pele Foi Deus que fez A cor dos teus olhos Foi Deus que fez Os teus ossos Foi Deus que fez Os teus órgãos Foi Deus que fez O teu sexo Foi Deus que fez Se é homem ou mulher A família que você nasceu Foi Deus que fez Tudo que foi constituído Na tua vida Foi Deus que fez Eu te digo Você ainda não estava No plano de Deus Saiba Existia um projeto De Deus Antes que você Nascesse Portanto Tudo que tem Acontecido Na tua vida Tem um projeto De Deus Mas o que quebrou Pastor O que quebrou Deus consertou E se Deus consertou É porque ele quer de você Algo que ele ainda Não terminou A história não terminou Não é ponto final Mas uma vírgula Em o nome de Jesus Cristo Começa a mudança Da tua história Hoje Você vai dormir em paz E vai acordar feliz Para a bênção Amanhã Em nome de Jesus Cristo 24 de junho Vai ser A bênção do Senhor Sobre a tua vida E aí Paulo Se eu tenho que me gloriar Eu vou gloriar Na minha fraqueza Sou velho Tocar olho Ele tinha problema na vista Por causa da visão Não tenho mais força física Não tenho beleza É desprezível a minha imagem Eu me glori nisso Eu glori nas tentações Nos problemas Nas injúrias Nos ações Que eu levei Mas por que pastor Você vai entender Ah você vai entender Glorifica o Senhor aí igreja Estou chegando lá igreja Estou chegando lá Agora Eu vou ler o 10 E aí você vai glorificar o Senhor E você vai tomar posse Dessa palavra do versículo 10 Do capítulo 12 Que diz Pelo que sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando estou fraco Então sou forte Lê pra mim Lê pra mim o versículo 10 Da igreja Bem alto Eu sinto prazer Eu sinto prazer Eu sinto prazer Ah se Abraão Meu Deus Manifestou a glória Dele Ah se Davi pudesse Vim aqui Ele pararia Gritaria Pelo amor de Deus Não pegue espada Continue crendo Na pedrinha Porque a pedra Não tem poder Mas Deus tem poder De fazer a pedra Ser uma bomba Deus tem poder De pegar o mínimo E se tornar grande Não fui eu não Ah se não fosse o Senhor E aí ele fala Sinto prazer Que no original Quer dizer A minha honra Não é que ele se alegra Dos problemas Sinto prazer aí É onde está A minha A minha colocação De vitória É na fraqueza Porque quando eu não tenho Problema nenhum Eu não tenho Problema Então se fala assim Olha Tenho dinheiro Tenho saúde Tenho tudo o que eu quis Comprei tudo o que eu quis Tenho paz Tenho alegria Tenho bababá Mas aí vem o dono Da Golden Cross E fala assim Viu Eu tenho Tem que estar Mas o senhor tem 900 milhões Que ofereceram Para a tua empresa Quase um bilhão Eu tenho Tempestade Então ele diz assim Sabe Toda vez que você Tiver um problema Repete Toda Não Gritando Toda Toda Vez Que eu Tiver Um problema Eu sei Que a minha honra Virá Porque Será Aonde O poder De Deus Vai se Manifestar Se tiver doente O poder de Deus Vai se manifestar Para te curar Se tiver com problema O poder de Deus Vai te manifestar Para te livrar do problema Se tiver com angústia O poder de Deus Vai se manifestar Para tirar a tua angústia Então injúria Problema Perseguição Eu te digo uma coisa É aí que a honra De Deus Virá sobre ti É aí que a manifestação Do poder de Deus Virá sobre ti Então Não é que eu vou me alegrar Pelos problemas É que eu sei Que nos problemas O poder de Deus Se manifestará Portanto Para nós Não tem problema Que nos aflija Porque nós sabemos Que então Deus vai operar O milagre E no contexto Todo Se você estudar Você vai ver Que ele chama de Jesus De na fraqueza Foi derrotado Não como Deus No capítulo 3 Versículo 3 Capítulo 13 Capítulo 13 Fique de pé Como é que Jesus Ia manifestar O resgate Se ele se manifestasse Como Deus Como é que ele ia poder Resgatar Salvar Ele teve que Tomar a forma de homem E se deixar Então ele diz assim No capítulo 13 Versículos 3 Em diante Visto que buscais Uma prova De que Cristo Fala por mim Vocês estão falando Que eu não sou nada O qual Não é fraco Para convosco Ah Deus É poderoso Para antes vocês Deus tem um poder Tremendo entre nós Aí ele diz assim No 4 Porque ainda Que tenha sido Crucificado Por fraqueza Ele vive Contudo Pelo poder de Deus Porque nós Também somos fracos Nele Para vivermos Com ele Pelo poder De Deus Em vós Se eu Sou o todo Poderoso Nesse puto Pastor José Luiz É um bonzão Pastor José Luiz Não filhão Tenho assim De problema Sou limitado E tenho tormentas Tenho os meus Fantasmas Que eu tenho que Combater todo dia Mas quando eu Subo nesse puto Não é um homem Imperfeito Que está aqui Não Nem que eu Inventei Palavras persuasivas É um homem Imperfeito Lavado E purificado Na misericórdia Do sangue De Jesus Cristo Que tenta viver O evangelho De Jesus Com muita luta Mas que sobe Aqui E prega O poder de Deus Que é a palavra Dele Que é o Espírito Santo Que está aqui Hoje Vocês não vieram Buscar um homem Vocês vieram Buscar Deus Através de um homem E ele diz Examinai-vos Nos cinco A vós mesmos Se permaneceis Na fé Provai-vos A vós mesmos Ou não sabeis Quanto a vós mesmos Que Jesus Cristo Está em vós Se não é que Já tem sido reprovado Mas espero Que entendereis Que nós Não somos reprovados Embora imperfeitos Falíveis Ora Eu rogo a Deus Que não façais Mal algum Não para que sejamos Achados Não para que sejamos Achados aprovados E o que eu falei O povo fez Eu quero que vocês Obedeçam a palavra Façais o bem Mesmo que nós Sejamos Reprovados Quanto a perfeição Mas que vocês Façam O que é Correto Porque nada Podemos contra a verdade Se não pela verdade Porque nós Regozijamos De estar fracos Sim Somos homens Quando vós Estáis aí Prósperos Curados Abençoados Fortalecidos O que desejamos É a vossa perfeição Mesmo que eu for Caolho Fraco Debilitado Eu quero ver vocês Abençoados Porque quando vocês Prosperam É a minha vitória Quando eu vejo A minha igreja Feliz É a minha vitória Quando eu vejo Vocês Deus reconciliando Tudo É a minha vitória Ai Obrigado Deus Porque temos Pregado um evangelho De poder Aqui Versículo Quanto a mais irmãos Regozijai-vos Sede Perfeitos Sede Consolados Sede De um mesmo parecer Vivem em paz E o Deus De amor e de paz Será convosco Chega Fecha tua bíblia Põe aí na cadeira O que você quer que Deus faça hoje Primeiro Você tem que se desnudar espiritualmente diante de Deus Você não tem poder Você não tem condição de solucionar o teu problema Você não tem condição de receber essa resposta de Deus Por você mesmo A não ser que Deus pela misericórdia dele te entregue Curve tua cabeça Preste atenção É aí no problema Que a glória de Deus vai ser manifestada É aí gente Mas pastor Estou com esse problema Eu não posso nem abrir a boca Não precisa abrir pra mim não Só pra Deus Mas é aí Que o poder de Deus vai ser manifestado É nesse problema que você está fazendo Não foi Deus que faz Pois não Mas sabe o que é Eu me alegro Por que eu me alegro O me alegro aí não é de ficar fazendo festa É um alegro sentido Eu sei que a minha honra está aí ó Na manifestação da resposta hoje Porque Deus vai te responder hoje Deus vai transformar a tua história hoje E você vai ver a honra do Senhor sobre ti Então Se você precisa Que Ele faça isso hoje Eu quero orar por você Se Deus falou contigo Vai cair o teu intelecto A tua força humana Tuas armas Falando Você vai ter que pegar uma pedra E pega cinco logo Pra derrotar eles por completo Porque enquanto você estiver na minha mão Você vai ser Aquele que confia no meu poder Porque depois Que você vai virar rei Você pode querer pegar a espada Ou você quer continuar pegando na pedrinha Que coincidentemente em português São cinco letras J E S U S Dá certo em português Então se você precisa Que eu ore por você Com os olhos fechados Quem precisa Levanta a mão Eu quero orar Muito bem Vocês vão vir aqui Diante do altar Que representa O lugar santo Vem aqui pertinho de mim Se Deus quiser Ah Essa semana Vocês vão ser Receber de Deus Toda sorte De resposta De bênção Vem bem pertinho do altar Não tenho medo de nada Porque o poder é de Deus Não é teu O poder é de Deus Pastor, mas eu não sei o que fazer Fica tranquilo Fica tranquila Deus vai pegar pela mão Vai conduzir O que você tem que fazer Confia nele Nunca mais faça nada Sem pedir que Deus Esteja com você Nada Tudo que você for fazer Você vai dobrar o joelho Falar Deus Entra ou não entro Faça ou não faça Eu quero a tua bênção Mas E suave Jesus está aqui nessa noite Está falando Contigo e comigo Eis que as portas Portas da bênção Te espera Velando Vela Por ti E por mim E aí ele diz assim É hoje É hoje 23 de junho Foi o dia que ele Reservou Alma Cansada É hoje Vou acabar com teu sofrimento hoje Mas E suave Jesus está Falando Filho, filha Confia no poder Da minha palavra Confia no meu poder Eu transformo Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia sem solução Hoje Deus Fez um risco Está escrevendo de novo Mudando a história Vamos ficar um pouquinho Na presença dele Fica assim Do jeito que vocês estão De olhos fechados Para a gente não ficar olhando a parede Fica aí você e Deus Não você pensando nele Ele em você Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Para te ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir Que o dia 24 Vai nascer amanhã Não há problema Que possa impedir Deus de manifestar A glória dele Na tua vida hoje Haverá um milagre Dentro de mim Vendecendo um rio Para me dar a vida Este rio Que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Da minha família De tudo que é meu Do meu pão Da minha existência É um rio Que corre do trono Escute bem O que eu vou dizer Para você Com os olhos fechados Se eu que sou pastor Estou gostando De ver vocês assim Imagine Deus Imagine teu Deus Que te fez No ventre da tua mãe Que sempre te guardou Em tudo que você já passou Deus te guardou E te trouxe aqui hoje Imagine o que ele está sentindo Jesus te ama Sempre te amou A mulher Estava no poço Fica assim Com seus olhos fechados Só escute A mulher Desculpe A mulher foi tirar água No poço Uma mulher desprezada Na sociedade Uma mulher que Já tinha seis casamentos Desprezada Imagina uma mulher Vivendo na época de Jesus No sexto casamento Samaritana Os judeus odiavam o samaritano Aí Jesus se aproxima E senta no poço Onde ela tinha que tirar água E ela falou Como é que eu vou tirar água Agora aquele homem Vai me xingar Ele é judeu Ele vai me vilipendiar Ele vai falar Você não presta A mulher vem devagarzinho Põe o cântaro Com a corda Ali no poço Tira a água Nas costas de Jesus Jesus sentado Ela tirou a água E pôs sobre a cabeça Pôs sobre os ombros Quando ela virou Para ir embora Jesus falou Mulher Dá-me de beber Não vira as costas Para mim não Mulher Dá um pouquinho Da tua água Ela falou Mas como ser Tu judeu Pede beber água A mim Você pode falar Mas Jesus é Deus Como é que ele quer Algo de mim Eu tenho tantos problemas E falou Mulher Se tu me pedisse água Eu te daria água Viva E ela disse O senhor não tem cântaro O senhor não tem corda Mulher A hora vem Em que os verdadeiros adoradores Adorarão a Deus Em espírito e verdade Resumindo o que ele falou Ele disse Olha Se tu pedisse água Para mim Eu te daria uma água Que saltaria Do teu ventre Para a vida eterna Ela falou Me dá dessa água Porque Jesus disse Nunca mais Você vai ter sede Ela falou Me dá dessa água Jesus falou Busca o teu marido Ela falou Eu não tenho marido Ele disse Cinco maridos Te tivesse Mas o que tem Não te pertence Mas o senhor está sabendo Como da minha vida O Messias está para vir Me disseram Que ele está para vir És tu profeta És tu Messias Ele disse Sou eu Que estou falando contigo Eu sou o Messias Eu conheço Eu conheço tua história Aquela mulher Arrastou a cidade inteira Aos pés de Jesus E rios de água viva Saltaram do ventre Para a vida eterna O que eu vejo Eu vejo que É como se o Espírito Santo Nos envolvesse E do teu ventre É como se um cordão umbilical Você estivesse dentro do útero de Deus Assim ó E o cordão umbilical ligado a ele E rios de água viva correndo por ti O que eu vejo É que Deus vai te transportar Para o reino espiritual dele O que eu vejo É que ele vai mudar Tua história hoje De tirador de água Da mesmice Do vilipêndio Da vergonha Para honrados Para abençoadores De trazer uma cidade inteira Aos pés de Jesus Então diz Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Mais do que Ganhar na loteria Gente Mais do que qualquer coisa Que esse mundo possa merecer Jesus está resgatando A tua vida Jesus está resgatando A tua história Jesus está mudando A tua existência Você vai dormir em paz Hoje vai acordar feliz Você vai poder gritar amanhã Sou salvo em Jesus Sou salvo em Jesus Eu tenho a bênção Do meu Deus E a música termina Usa-me Sou teu milagre Usa-me Oh filho de Davi Eu quero te servir Usa-me Usa-me O Messias Chequevim Da descendência De Davi Jesus está aqui Porque ele disse Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos É evidente Que Deus é espírito Evidente Evidente Deus é onipresente Onisciente Onipotente É evidente Que ele está aqui Senhor amado Agora em nome de Jesus Entre em cada vida Que está nesse altar Enfia tua mão Lá no peito Arranca toda angústia Tristeza Mal Todo mal Arranca agora Em nome de Jesus Deus Cura as feridas Toca Toca com a tua mão Nas feridas Ali Cura Senhor amado Fecha Fecha as feridas Não deixa nem cicatriz Deus Limpa Todo o sentimento Porque agora Não tem Grande ou pequeno Não tem bonzinho Ou malzinho Aqui todos nós Carecemos da tua misericórdia Ninguém aqui Senhor É perfeito Somos falhos Mas nós cremos No poder Que o teu sangue Nos purifica De todo o pecado O teu Espírito Santo Nos transborda Nos faz ter A razão Da existência E sabemos Que somos salvos A partir do momento Que declaramos Que tu és O Senhor Da nossa vida Agora eu quero Que vocês Erguem as suas mãos E sua fronte E gritem assim Eu declaro Que o Senhor Jesus É o único Senhor Da minha vida Vão em paz Que os anjos Chegou na campanha Ao redor de vocês Que o Espírito Santo De Deus Transborde na vida De vocês Que vocês Podem chegar em casa E possam dizer Muito obrigado Jesus Mais uma vez Muito Mais uma vez Abraços aos outros Vão em paz Até quinta-feira Às 20 e 30 Se Jesus Se Jesus Não voltar Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mudou minha sorte Sou milagre Estou aqui Tio Hein Amém.